Olá, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Hoje é dia 18 de julho e como é bom estarmos aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você agora para junto nós rezarmos o Ângelo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Ângelo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, já deixe o seu like aí e o evangelho de hoje é Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Jesus tomou a palavra e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oh, que maravilha! Mais um ensinamento aqui de Jesus. E traz para nós. Ele aqui já vem colocando em evidência que ele não apoia uma religião opressora, ritualista, ilegalista. É isso que ele quer colocar para nós. Esta é a mensagem. Este é o ensinamento que Jesus traz. Já visto que Iraquilo está chamando a atenção dos mestres, dos doutores da lei, dos fariseus. Nós vimos no evangelho de ontem, ele falou, ele louvou a Deus, porque Deus esconde essas coisas aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Hoje ele fala aqui, eu sou manso e humilde de coração, vinde a mim todas vós que estão cansados. Cansado do quê? Cansado de uma falsa religião, de uma religião opressora, uma religião ritualista, uma religião legalista. Ele fala aqui de uma forma diferente. Ele vem trazer a mensagem diferente. Ele mostra aqui que ele tem autoridade. Olha só que interessante. É uma característica assim que é de urgência em todos nós, em todas as religiões, sobretudo. No espírito da humildade, da simplicidade. É isso que Jesus traz. A capacidade de Jesus é estar próximo do povo. É de sentir-se compaixão, é de sentir compaixão, ternura. Aí que está a autoridade de Jesus. É na mansidão, é na mansidão, é na misericórdia, é na paciência, é na esperança. Aqui está, né? Quando Jesus fala, sou manso e humilde de coração, aprendei de mim, aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. Aqui está o ponto fundamental que Jesus traz para nós. Naquela humildade de Jesus, encerra o quê? Na humildade de Jesus, encerra-se a explicação da sua autoridade. Porque ele olhava nos olhos da pessoa, ele em um encontro das pessoas, ele tocava nas pessoas. Esse é o estilo de Jesus. Não gritava, não julgava, não ficava condenando as pessoas. Por isso que ele falava, eu sou o Messias. Eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Pode ver que ele não ficou falando aqui, eu sou o Messias, eu sou o profeta. Você não vê no evangelho Jesus gritando isso, né? Mas ele vê ele falando eu sou manso e humilde de coração. Através das suas atitudes. Exatamente. Esta humildade tinha um comportamento muito especial, que era estar próximo. Que é ir ao encontro. Que é ouvir. Sorrir com as pessoas. Sorrir com as pessoas. Sorrir com aqueles que se alegram. Chorar com aqueles que sofrem. Então, essa capacidade, essa sensibilidade de Jesus. Ele tinha uma sensibilidade. Essa é a mensagem para nós hoje. Sou manso e humilde de coração através da sensibilidade, da proximidade, da misericórdia, da compaixão, da mansidão, né? É isso que ele está falando para nós. É essa mensagem que ele traz para nós hoje com esta palavra. Então, meu querido irmão, irmã, que nós possamos despertar no nosso coração e também, como Jesus, cantar louvores a Deus. É dar graças a Deus e pedir também ao mesmo tempo ao nosso Deus que possamos, fiéis e obedientes à palavra do seu filho Jesus Cristo, que possamos também, pelo dom da fé, nós sermos como Jesus, manso e humilde de coração. Que possamos cultivar essa cultura do encontro, da sensibilidade, do diálogo sincero, do coração verdadeiro, do coração puro, né? Que possamos cultivar essa cultura da paz. Chega de violência. Chega de tanta violência. Olha o que nós vemos na televisão, olha o que nós vemos nos noticiários. Sempre sangue, derramamento de sangue, é violência, é corrupção. É isso que esta palavra de paz, Jesus está falando, paz e a paz se constrói através desta mansidão, desta humildade. Teremos autoridade através da humildade, da mansidão, da misericórdia, da ternura, da compaixão que possamos cultivar com fé e coragem e dizer como Jesus é, o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Estarmos sempre próximos uns dos outros, sempre com esse espírito de fraternidade, com capacidade de sentir com o outro, de sentir compaixão, de poder estender a mão, de poder partilhar, de poder ser esse sinal visível do reino de Deus, que é um reino de amor e justiça e paz. Que possamos, então, aprendendo com Jesus essa mensagem maravilhosa, nos colocar na presença de Deus diante de nossos irmãos que estão também cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo. Jesus te ama. Deixe o seu like e compartilhe com mais alguém esse conteúdo.